Olá pessoal, aqui é o Mr. Corelli, estou aqui em Barcelona, mas em breve está em Brasil no programa Mega Festa que rege LGT com Irã Tentação. Então, aguardem o Mr. Corelli já já de volta. E para comandar essa festa com vocês, Irã Tentação! Ele veio! Boa tarde, Sr. Silvio! Boa tarde, Irã! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Adriana Guedes! Desfila, vai lá, desfila! Boa tarde também para o Elida! Desfila, Elida! Desfila! É, desfila! Olha, as assistências hoje estão lindas, Sr. Silvio, você viu? Estão demais! Lindas demais! Legal! Agora, muda a música porque eu quero ver as dançarinas! Renatinha! Tenta lá essa noite, essa tarde, se tem! Vai lá, DJ! Elas vão dançar, vamos lá! Vai, Renata! Vai, Silvio! Sr. Silvio, vem cá! Vamos lá! Vamos ver se você consegue! Boa tarde, Luiz! Boa tarde, Luiz! Boa tarde, Luiz! Como é que é? Assim, ó! Boa tarde, no Brasil! Boa tarde, no Brasil! Está começando o LegalVest no Brasil! Tira o sofá dorminho! Hoje o programa está receado de atração! Veio muita gente legal e animada! Olha, hoje o programa está sensacional! Tira o sofá dorminho de canal, fique com a gente, que está legal! Muita gente vai ser homenageada! Obrigado, meninas! Lindas elas, hein? Homenagear ao Natal! Puxa! Fala disso, vem até o Papai Noel! Pois é, Papai Noel! Tudo bem? Boa tarde, Papai Noel! Ele veio! Está feliz! Que maravilha! Vem aí, mais um convidado! Johnny Borges! Vamos lá! Vamos entrar, Johnny! Bebouro! 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 Manda o Face! Aqui já tem sucesso! 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 Quem é ele que ordena e faz tudo o que quer? Quem é ele que manda e não é mandado? Quem é ele que abre caminho no meio do mar? Faz seu povo com os pés enxuto a atravessar? Quem é esse Deus que derruba a muralha e te faz ir além? Que abre porta onde não tem? Que decreta a vitória onde está a ruína? Que faz você dar a volta por cima? Ele é meu Deus! Ele manda, ele faz como ele quer Ninguém impede o seu trabalhar Se o milagre acontece, quem vai questionar? Ele é meu Deus! Ele é meu Deus! Ele entra onde eu não posso Ele ordena, ele faz, ele é capaz Ele entrou com providência e está descendo aqui Então sinta o toque dele aí Sinta o toque dele aí Nunca foi sorte É Deus Não é minha força É Deus Não sou eu que venço É Deus A batalha não é minha É de Deus A vitória sempre É Deus A minha bênção Vem de Deus Nunca foi a minha força Nunca foram os meus braços Sempre foi Deus Sempre foi Deus Ele é meu Deus Ele manda, ele faz como ele quer Ninguém impede o seu trabalhar Se o milagre acontece, quem vai questionar? Ele é meu Deus Ele entra onde eu não posso Ele ordena, ele faz, ele é capaz Ele entrou com providência e está descendo aqui Então sinta o toque dele aí Brasil Você está curtindo Programa MegaFest Aqui eu só tenho sucesso Nunca foi sorte É Deus Não é minha força É Deus Não sou eu que venço É Deus A batalha não é minha É de Deus A vitória sempre É Deus A minha bênção Vem de Deus Nunca foi a minha força Nunca foram os meus braços Sempre foi Deus Sempre foi Deus Sempre foi Deus Ele é meu Deus Ele manda, ele faz como ele quer Ninguém impede o seu trabalhar Se o milagre acontece, quem vai questionar? Ele é meu Deus Ele entra onde eu não posso Ele ordena, ele faz, ele é capaz Ele entrou com providência e está descendo aqui Então sinta o toque dele aí Então sinta o toque Então sinta o toque Então sinta o toque Dele aí Ele é meu Deus Ele entra onde eu não posso Ele é capaz Ele entrou com providência e está descendo aqui Então sinta o toque Dele aí Sinta o toque Sinta o toque Sinta o toque Sinta o toque Ele entrou com providência Então sinta o toque Dele aí Sinta o toque Sinta ele aí Johnny Borges Eita, canta mais uma Tem mais? Tem Então canta mais uma Johnny Borges Sinta o toque Sinta o toque Sinta o toque Só basta ter fé A vitória alcançará Sinta o toque Sinta o toque Sinta o toque De manhã De manhã Que a sua bênção vem De manhã Não desanimes não De manhã Que as suas lágrimas Transformem em vitória Johnny Borges Brasil Você está curtindo O problema Nunca vem O silêncio da manhã O Senhor vai derramar Só basta ter fé A vitória A vitória alcançará Em provações que nós passamos Há um preço a pagar Os escolhidos do Senhor Jamais desistirá De manhã De manhã Que a sua bênção vem De manhã Não desanimes não De manhã Que as suas lágrimas Transformem em vitória De manhã Que a sua bênção vem De manhã Não desanimes não De manhã Que as suas lágrimas Transformem em vitória De manhã De manhã Que a sua bênção vem De manhã Não desanimes não De manhã Que as suas lágrimas Transformem em vitória De manhã Que a sua bênção vem De manhã Não desanimes não De manhã De manhã Que as suas lágrimas Transformem em vitória Em vitória Em vitória É o nosso colega Companheiro de trabalho Ailton Cadê ele Ailton Santos A gente conheceu No evento Que a gente fez Uns anos atrás Em Lins Essa amizade Prevaleceu até hoje Sempre Vamos estar com essa amizade E ele apresentou O teu programa Falou assim O teu programa É em São Paulo Você quer ir Opa estou dentro Esse garoto é de casa Ele é um ser Que Deus mandou Para a gente São a luz É uma porta Que abriu Para a gente Espelho muito nele É com certeza Johnny Estou muito feliz De estar te recebendo Hoje na entrega Do trofé Milhores de 2022 Obrigado Está aqui Olha quem está aqui Com a gente Nossa papai noel Boa tarde Papai noel Tudo bem Papai noel Graças a Deus Mais uma vez Aqui com vocês Eita papai noel Pois é Johnny Receba com muito carinho A sua discografia Ouro Obrigado Vamos fazer uma foto Vem papai Vem Ailton Eita Olha que coisa Mais linda A força de vontade É o leme Que conduz A nossa vida E nos faz Navegar Em busca De nossos sonhos Nunca pare De cantar Deus te Deu este tom Cante sempre Para Jesus Está bom Que Deus ilumine E guarde Tem muito carinho Mais uma foto Vamos lá No capriço Pronto Johnny Guarda com carinho Muito obrigado Está aqui Seus contatos Passando Está bom E pode sentar Lá com o Ailton Está bom Porque vem mais Uma convidada É Vem mais uma convidada Ela também Traz a palavra de Deus Em forma de música Vamos chamar Vamos Ana Paula Pode entrar Ana Paula Seja bem-vinda Ana Paula Sucesso Um forte abraço A todos A todos Que estão Nesta tarde Presente Tão grande Aleluia Glória a Deus Eu conheço Um Deus Tão grande E quero Lhe apresentar Eu conheço Um Deus Fiel Que jamais Irá falhar Em meio A tempestade Você pode confiar Em meio A tempestade O mar Ele pode Acalmar Em seu quarto Em silêncio Você clama A Deus E se pergunta Todo tempo Por perder Te se esquecer Você pode Contar Com Ele Nas horas Que precisar Pois nos momentos Mais difíceis Com você Está Por Ele Use a sua fé Por Ele Inabalável É Por Ele Eu não vou Desistir Por Ele Mostra que é forte É Ele O Deus que muda a sorte Para Ele Para Ele Conto os meus segredos Por Ele É que me ajoelho É Ele Quem me dá força E me sustenta Me dá graça Nas horas difíceis É Ele Que me Que me Não tem de pé Mesmo a missão Não sendo fácil Nós temos que prosseguir Tenha fé Não desanimes E nunca Pense em desistir Você pode Contar Com Ele Nas horas Que precisar Pois nos momentos Mais difíceis Com você Está Por Ele Use a sua fé Por Ele Inabalável É Por Ele Eu não vou Desistir Não vou Desistir Por Ele Mostra que é forte É Ele O Deus Que muda a sorte Para Ele Conto os meus segredos Por Ele É que me ajoelho É Ele Quem me dá força E me sustenta Me dá graça Nas horas difíceis É Ele Use a sua fé Use a sua fé Inabalável É Não vou Desistir Não vou Por Ele Mostra que é forte É Ele O Deus Que muda a sorte Para Ele Conto os meus segredos Por Ele É que me ajoelho É Ele É Ele Quem me dá força E me sustenta Me dá graça Nas horas difíceis É Ele Que me mantém de pé Que me mantém de pé Contou a Paula Silva Estão tudo mais um louvor Essa tarde está muito abençoada Canta Paula Silva Sucesso José saiu do poço Daniel saiu da cova Jonas saiu do peixe E da sepultura Lázaro também saiu Impossível Só Deus pode fazer Parou? Fica aí, tá? Na minha posição Repite-se Será que sabe o que está esquentando, Didi? O notch Pode ser que seja, né? Mas vamos tentar de novo Vamos lá Três Dois Aplausos e você solta Cantora Paula Silva Aqui no MegaFest Programa MegaFest Daniel saiu da cova Jonas saiu do peixe E da sepultura Lázaro também saiu Impossível Só Deus pode fazer És invencível És o Deus que tem poder És infalível Aos olhos mortais Quando quer agir De tudo é capaz Então levante a cabeça E marche para frente Esqueça o que passou Você é escolhido Não é derrotado Você é mais que vencedor Mais que vencedor Se os teus inimigos Armou todos os laços Para te derrubar Mostre para eles Que Deus é contigo Na tua frente Deus está Oh, marche Levante Prossiga E adore Marche Levante Prossiga E adore E adore Assim diz o Senhor pra ti Nenhuma ferramenta preparada contra ti E contra tua família não prevalecerá Eu, Senhor, teu Deus, enviarei anjos para te guardar Em todos os teus caminhos por onde você andar Eu te darei as armas certas como dei a Davi para lutar Eu prepararei um banquete perante todos os teus inimigos Pra que todos possam ver e saber que eu sou Deus E ninguém pode impedir o meu agir quando eu quero operar Em uma cadeira de honra te colocarei e irei te honrar Assim diz o Senhor Eu não perdi o controle da tua vida Está tudo no meu tempo Não há nada atrasado Aqui, Carlos, e saber que eu sou Deus Brasil Você está curtindo o programa MegaFest Aqui, só tem sucesso O impossível Só Deus pode fazer És o invencível És o Deus que tem poder És infalível Aos olhos mortais Quando quer agir E tudo é capaz Então levante a cabeça E marche para frente Esquensa o que passou Você é escolhido Não é derrotado Você é mais que vencedor Se os teus inimigos Amou todos os ossos pra te derrubar Mostre para eles que Deus é contigo Na tua frente Deus está Oh, marche Levante Procida E adore Marche Levante Prossiga E adore E adore E adore E adore E adore E adore Amém Aplausos 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 demais Aplausos para a canteira Paula Silva Aqui no nosso programa Seja bem vinda Você canta muito bem Que benção Te receber Aqui nesse palco Esse palco abençoado Onde a gente lança Grandes talentos E hoje Convidada também do Ailton Santos Nosso programa Estou muito feliz Eu que só tenho a agradecer Primeiramente a Deus E abaixo do Senhor Do nosso Deus É o meu empresário Que está ali Que sempre me acompanha Em meus trabalhos E não posso deixar também De estar agradecendo A toda minha família Que me assiste Nesse momento E também Ao meu grande amigo Ailton Santos Que eu já tive a oportunidade De participar Em seu programa E ele tem aí As indicações dele Sempre está lembrando de mim Sua glória de Deus Muito obrigada Ailton Obrigada Por estar aqui Em seu programa A gente que agradece Estar aqui Seus contatos Fostando Braços Rádio TV Essa casa é sua Volte quando quiser Espero que através Desse programa Pinte lá Muitos shows Nas igrejas Nas congregações Tá bom? Muito obrigada Parabéns Que talento Ailton Passa o microfone Pra ele Passa lá Ailton Parabéns Essa cantora É uma grande artista Viu? Obrigado E vem aqui Pode vir todo mundo Papai Noel Porque neste momento A cantora Paula Assuno Está recebendo aí A sua discografia Ouro Neste momento Aqui no palco Do programa Este momento Muito especial Pode falar aí Ailton Muito agradecido A comida A Paula O Tony São os cantores Que gostam Que louvam muito Cantam muito Sempre falo Que eles têm Grande talento Eu tenho certeza Que através do programa Vai abrir muitas portas Para eles ainda Vem Com certeza Aplausos e mais Aplausos Para a cantora Paula Silva Muito obrigado 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 mesmo De coração Vem aí Mais um convidado Ele vem chegando Para participar O que vai apresentar É o Enio Ramo Seja bem-vindo Sucesso Aqui Só tem sucesso Você mudou meu mundo E hoje estamos juntos Vivendo um grande amor Contigo Contigo nessa estrada Enfrento qualquer parada Faço isso por amor Seu sorriso me encanta Eu me sinto uma criança Quando ao seu lado estou E entrei o nome dela A minha querida neta Que Deus me entregou Estarei sempre contigo Enquanto eu estiver vivo Farei tudo o que for preciso Só pra te fazer feliz E quando chegar a minha hora E eu tiver que ir embora Estarei sempre contigo Sou seu avô Sou seu amigo Você está curtindo O programa MegaFest Brasil É meu vamos Seu sorriso me encanta Eu me sinto uma criança Quando ao seu lado estou E entrei o nome dela A minha querida neta Que Deus me entregou Estarei sempre contigo Enquanto eu estiver vivo Farei tudo o que for preciso Só pra te fazer feliz E quando chegar a minha hora E eu tiver que ir embora Estarei sempre contigo Sou seu avô Sou seu amigo Sou seu avô Sou seu amigo Sou seu amigo Sou seu avô E seu amigo E com vamos Programa MegaFest Mais um sucesso Vamos lá Emel MegaFest Essa é boa Essa é pra todo mundo Tirar o palco Inclusive as dançarinas Dança Simone Dança Renatinha Quando eu não tinha nada Saia pelas baladas Pra arrumar uma namorada Não pegava a mulherada E não sabia porquê Eu só recebia não Não tinha aquele cavão Sem dinheiro e sem cartão Com essa situação Não sabia o que fazer Uma draga eu vivia Com aquela bicharia Até que chegou O meu dia Que ganhei na loteria O prêmio acumulado Quase um milhão de reais Carro velho nunca mais Carência ficou pra trás Estou bonito Pando gás Com meu carro Importado Agora chego Chora de bom Agora tiro Uma onda Com elas Tô aqui de boa No areia Hoje eu não sou De ninguém Com a vida Pra lá De dela Não perdi a minha fé Nunca mais andei a pé Carro cheio de mulher Picanha e contra filé No frizz e na churrasqueira Não tem espaço na agenda Com a boiada na fazenda Só compro por encomenda E só aumenta a minha renda A dor da minha carteira Saí daquele sufoco Delas tô fazendo pouco Agora tô dando o troco Tomando água de coco E elas me dando carinho O som do carro pra cima Tocando Gustavo Lima A galera se anima Depois tem viola No clima Onde é um carreiro E partiu Agora chego Chora de bom Agora eu tiro Uma onda Com elas Tô aqui de boa No areia Hoje eu não sou De ninguém Com a vida Pra lá De dela Tô aqui de boa No areia Hoje eu não sou De ninguém Com a vida Pra lá De dela Você está curtindo Você está nos visitando Aqui É com muita alegria Seu senhor Você vê o cara Aquela primeira música Que fez a mais linda Homenagem pra netinha Eu estava ali Comendo baçã E estava dançando No cavarinho Que legal A primeira música Foi uma homenagem Que eu fiz Minha netinha Que entra Tem cinco anos Lindo, lindo, lindo E tive a honra De fazer essa canção Pra ela E só tenho a agradecer A Deus Enio Está aqui seus contatos Passando E é com muito carinho Com honra Respeito E reconhecimento Que a gente se entrega Nesse momento A sua discografia Ônio Vamos te guardar Com muito carinho Vem Papai Noel Vem Adriana Todo mundo Pra gente registrar Esse momento especial Aqui da carreira Do Enio Ramos Aqui no palco Do MegaFest Que Deus abençoe a você E volte mais vezes E essa música linda Vai ser história de sucesso Muito obrigada O sertanejo também Muito bom Muito bom A Fotomag está Há 32 anos No mercado Fabricando o que há De melhor Em matéria de colchões Magnéticos E terapêuticos Colchões que tem A densidade progressiva Que vai fazer O alinhamento Da coluna Da pessoa que dorme Induzindo ela Ao sono bom Ao sono REM Alinhando a coluna Ativando a circulação Sanguínea Vai eliminar Adormecimento De mãos e pés Pessoas que trabalham O dia inteiro Por exemplo Você que está gravando Em pé o dia todo Chega no final do dia E está com dores Nas pernas Deita no colchão Fotomag Principalmente esse modelo Que tem massagem Liga aquela massagem Deixa massagear Os seus pés Que vai fazer Grande diferença Na sua vida Você falou desse produto Você falou desse produto Esse produto especificamente Ele tem 21 tipos de massagem O controle aqui Você vai ativar Todos os processos Que tem no colchão Tem a terapia quântica Que ajuda a eliminar Fortes dores pelo corpo Ele vai trabalhar Diretamente nas suas células No seu organismo Ajudando a eliminar dores Fazendo você dormir De maneira eficaz E eficiente Irã Muito fácil ligar A fábrica Trabalha com 13 tipos De modelos Cama box Cama baú Medidas especiais Irã Então vamos ter que Passar o contato agora É muito fácil Liga na fábrica Nós vamos mandar Um representante Direto na sua casa Para poder Dar todo o atendimento Explicar como funciona Todos os benefícios Vai levar uma maquete Onde a pessoa Vai fazer uma massagem Totalmente gratuita No conforto do seu lar Que maravilha É muito fácil Liga no 0800 762-2000 0800 762-2000 Ou acesse o nosso site Fotomag.com.br Ligue Não perca tempo Seja curioso Como o patrão fala Seja curioso Eu quero saber informações Do colchão Temos planos Para aposentados Para pensionista O que precisar Irã Nós estamos lá A Fotomag Não perde negócio Ligue agora mesmo Nesse número Que está aqui na tela 0800 762-2000 Vai adquirir um colchão Fotomag O melhor colchão do Brasil Vem aí Heraldo Jota Podem entrar Heraldo Brasil Programa MegaFest Eu me lembro com muita saudade Dos anos que já passaram por mim Tem tanta coisa boa para trás No meu sertão Tudo era bom Tudo era assim Ali fiz minhas despedidas Com meu cavalo cortando estradão Olhei pra trás e vi minha casinha E meus irmãos acelando com as mãos O tempo sempre se renova Mas não traz de volta o que se perdeu Pela cidade olhares assustados Ao saber de tudo o que já aconteceu Pelos campos todos dão as horas Com satisfação em poder se ver Na vida tudo é uma questão de escolha Prefiro o sertão Você está curtindo o programa MegaFest Ainda lembro que minha mãezinha Disse meu filho ouça com atenção Se lembre sempre que o mundo dá voltas Mas não esqueça nossa tradição Cada pessoa que encontramos hoje Nunca é certo o que ainda vamos ver Tem tanta gente que já foi embora Deixando a dor em nosso viver Ali fiz minhas despedidas Com meu cavalo cortando estradão Olhei pra trás e vi minha casinha E meus irmãos acenando com as mãos Olhei pra trás e vi minha casinha E meus irmãos acenando com as mãos Agora vamos lá O mundo gira em torno do amor Tá tudo errado que não te faz ver Tem tanta gente de ponta cabeça Seu bumerangue volta pra você Dei meia volta em torno da lua Meu sol espera brilhar com você Peguei carona na brisa dos ventos Meus sentimentos vão te escolher O amor é alto sempre com razão O que vem do coração Não dá pra se deter Não interessa o que alguém pode pensar Farei o tempo voltar Só pra ficar com você Só teu amor explica as minhas loucuras Minha alma aventura Você é meu prazer Você é meu prazer Você é meu prazer Você é meu prazer Minha aura clara como véu em ventura Meu mundo muda quando estou com você Em teu balanço, mar e música no vento Meu pensamento tá grudado em você O amor é alto sempre com razão O que vem do coração Não dá pra se deter Não interessa o que alguém pode pensar Farei o tempo voltar Só pra ficar com você Ficar com você Ficar com você Só teu amor explica as minhas loucuras Minha alma aventura Você é meu prazer Você é meu prazer Você é meu prazer Heraldo já tá hoje fazendo a festa com a gente Nesse especial de Natal Oi Heraldo Tá feliz meu que ele tá hoje com a gente Muito feliz de estar aqui novamente no seu programa Outra vez E gratidão sempre na oportunidade De ter recebido de tiga A parte do rato do seu programa É isso aí Heraldo Sucesso pra você Que Deus abençoe você E todos os seus familiares O Pai Noel já está ali Depois ele vai te dar o seu presente Tá bom? Certo Olha, vai dar presente? Vai É isso aí Receba das mãos da nossa assistente A sua lembrança do MegaFest Né? Um destaque de 2022 Olha que coisa linda Vamos lá Acabou que estava a foto Né, Ilma Aí Pronto Recebendo seu troféu nesse momento No palco Do MegaFest Sucesso, garoto Valeu Que Deus abençoe, viu? Muito obrigado, Irão E obrigado a todos vocês É isso aí, gente Agora Eu quero falar de bem-estar Você quer ter uma noite de sono bem bacana Bem dormida? Roda o VT Porque eu quero falar de Fotomag Na tela A Fotomag está há 32 anos no mercado Fabricando o que há de melhor Em matéria de colchões magnéticos e terapêuticos Tá? Colchões que tem a densidade progressiva Que vai fazer aí o alinhamento da coluna Da pessoa que dorme Induzindo ela ao sono bom Ao sono REM Alinhando a coluna Ativando a circulação sanguínea Vai eliminar, Irã Adormecimento de mãos e pés Pessoas que trabalham o dia inteiro Por exemplo, você Que tá gravando E em pé o dia todo Chega no final do dia Tá com dores nas pernas Deita no colchão Fotomag Principalmente esse modelo que tem massagem Liga aquela massagem Deixa massagear os seus pés Que vai fazer grande diferença na sua vida, Irã Você falou desse produto Esse produto especificamente Ele tem 21 tipos de massagem O controle aqui Você vai ativar Todos os processos que tem no colchão Tem a terapia quântica Que ajuda a eliminar fortes dores pelo corpo Ele vai trabalhar diretamente nas suas células No seu organismo Ajudando a eliminar dores Fazendo você dormir de maneira eficaz e eficiente, Irã Muito fácil ligar A fábrica trabalha com 13 tipos de modelos Cama box Cama baú Medidas especiais Então vamos ter que passar o contato agora É muito fácil Vamos lá Liga na fábrica Nós vamos mandar um representante direto na sua casa Pra poder dar todo o atendimento Explicar como funciona Todos os benefícios Vai levar uma maquete Onde a pessoa vai fazer uma massagem totalmente gratuita No conforto do seu lar É muito fácil Liga no 0800 762 2000 0800 762 2000 Ou acesse o nosso site fotomag.com.br Ligue, não perca tempo Seja curioso Como o patrão fala Seja curioso Eu quero saber informações do colchão Temos planos pra aposentados Pra pensionista O que precisar Irã Nós estamos lá A fotomag não perde negócio Ligue agora mesmo Nesse número que está aqui na tela 0800 762 2000 Vai adquirir um colchão fotomag O melhor colchão do Brasil Ele é um playboy, viu? É, ele é um playboy Ele canta Ele dança E faz a festa Vem aí Playboy Juliano Taca aqui Taca aqui Vamo lá Boa noite galera Todo mundo aqui Tá bonito É a vontade Vai playboy Juliano Vai playboy Juliano Brasil Brasil É a vontade Procala Chama 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 Playboy Juliano Procala Megafest Olha o velhinho no meio do salão, a novinha da Sena Bélgica Olha o velhinho no meio do salão, a novinha da Sena Bélgica E o trajeto, a leite mais Quebrou o diásolo, velho Quebrou o diásolo, velho Quebrou o diásolo, velho O velhinho na mão, o velhinho na mão O velhinho na mão, o velhinho na mão O velhinho na mão, o velhinho na mão Maravilha, isso, que sucesso Show do Brasil Você está curtindo o programa MegaFest Alô, Campinas, alô, Holândia As melhores e os melhores passam por aqui Olha o velhinho no meio do salão, a novinha da Sena Bélgica Liber de maneira quando soube O diásolo, velho O que? Vai, meu Deus O diásolo, velho O diásolo, velho O rei na mão, o rei na mão 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 Esse é o Playboy Juliano direto de Campinas Tira o pé do chão Ai meu Deus Programa MegaFest Brasil Ovinhozinho tá na duva pra alunçar Balança, vai, não cai, ninguém pode parar Ovinhozinho tá na duva pra alunçar Balança, vai, não cai, ninguém pode parar Ovinhozinho, ovinhozinho, ovinhozinho Ovinhozinho, ovinhozinho, ovinhozinho Ovinhozinho, ovinhozinho, ovinhozinho Brasil Brasil O programa MegaFest Aqui só tem sucesso Esse é o Playboy Juliano diretamente de Campinas Para o Brasil, meu mundo Alô, Tolândia Alô, Jacarã Sucesso 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 Ovinhozinho tá na duva pra alunçar Falunçar mais lugar Ninguém pode parar Ovinhozinho tá na duva pra alunçar Balança mais lugar Ninguém pode parar Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Alô, Juarez Alô, galera linda de Campinas Alô, Jacaré Brasil Esse é o Playboy Juliano Canta mais, não para não Seu Silvio, vai lá Enamorado comigo Tá de valhaçada Eu sou da putaria Eu não tô falando nada É porque tá sabendo Tá, eu quero cachorra Outra conta cedinha Mas eu gosto Enamorado comigo Tá de valhaçada Eu sou da putaria Eu tô falando nada É porque tá sabendo Mas eu quero cachorra Outra conta cedinha Eu tô botada Nas cachorra Botada Nas tapadinhas Só na escuta Escuta Escutaria Seu Silvio, vai lá É porque tá sabendo Mas eu quero cachorra Mas eu quero cachorra Conta a ponta cedinha Mas eu gosto Eu tô botada Nas cachorra Botada Nas tapadinhas Só nas putas Nas putarias E essa botada Nas cachorra Botada Nas tapadinhas Só nas putas 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 Putarias E essa botada Brasil Programa Mega Fé Que os dois Macadão Irá Produção Essa é Playboy Playboy Juliano Sucesso Música Pode acontecer a festa, ela me chamou né pra ir pra ir Ou vê se pode, ou vê se pode, ou a novinha chama no suene, vai Ou vê se pode, ou vê se pode, ou a novinha tá jogando Ou vê se pode, ou vê se pode, ou a novinha tá jogando Ou vê se pode, ou vê se pode E é pra cair no piseiro que a gente tá no programa Chama Chama, foi mais Juliano Ela me falou que carregueira é pinga, que é salada, que é salada, que é salada, que é salada, que é salada Eu falei bebê, então tomo uma galinha, que hoje tem exercita, cheio de tabrinha Ela me falou que carregueira é pinga, que é salada, que é salada, que é salada, que é salada Eu falei bebê, então tomo uma galinha, que hoje tem exercita, cheio de tabrinha E o vento vai pior, pode acontecer a festa Ela me chamou prebote Vem pro camarote, ou vê se pode, ou vê se pode Ou a novinha tá jogando Ó a cinturinha, ou vê se pode, ou vê se pode Pega a cinturinha assim ó, irão Eu vou se matar, ou vê se pode, ou vê se pode Ou a novinha tá jogando Ou vê se pode, ou vê se pode Esse é o Playboy Você sabe o negócio que tá faltando? A Tia Nisse A Tia Nisse tá lá Sua fã zona, hein Você está curtindo Quem dá seu pode aplaudir Esse é o Playboy Juliano E Playboy, Playboy Deseja e Feliz Natal pra todo mundo Feliz Natal pra todo mundo Que todo mundo será feliz E o Papai Noel tá aí Vai lá dar um abraço ao Papai Noel Vai lá Olha só Tira a foto e uma Vai lá, abraçado com o Papai Noel Playboy Balança o sino, Papai Noel E aí E aí Playboy Juliano Galera Todo mundo aqui tá bonito Ceroso Agora Esse ano Agora Todo mundo vai ganhar muito presente E a Tia Nisse Sabe quem tá vindo aqui? Não gosta não Presente É a Tia Nisse É isso aí Playboy Tô muito feliz com você aqui Hoje tá um calor tão grande, né Lá em Campinas Tá muito crente também Campinas tá, né Calorzão, né Olha quem tá aqui Olha Olha Pra quem é essas flores Olha gente Hoje era pra tá aqui a Ana A mãe do Playboy Só que ela não pode vir Porque tá com dor de barriga É, ela não pode vir Então eu mando pra ela E eu vou Entrega Entrega Vem cá, Papai Vem cá Obrigado, Playboy Obrigado, Juarez Ana Ó É, ele vai entregar Pra mãe dele, tá amor? Tá, ele vai entregar Agora tem mais presente Vai lá, Hélida Vai lá Olha, Playboy Troféu melhores do ano Olha, vem amor Vem Vem cá, Papai Pra apresentar você, pai Vem, Juarez Vem cá Playboy e Juliana Nesse momento Tudo bem, meu amigo? Olha lá Vamos fazer a foto Olha o troféu Que lindo Patrícia e uma Vamos lá Levanta, Playboy Aí, ó Aí Vamos lá, Hélida E uma Capricha Vamos lá Playboy e Juliana Recebendo nesse momento O seu troféu Milhares do ano Aqui no palco Do MegaFest Obrigado, Playboy Feliz Natal Tá? Leva, Playboy Não Ele vai levar E depois ele volta um pouquinho Pra ficar com a gente aqui no palco Tá bom? Obrigado, Playboy Sucesso Guarda com carinho Olha, tá beijando o troféu Eita alegria É isso aí Bom, gente Tem mais Gente, olha Não temos mais tempo Ah, duas horas Já é Ah, chegou a ir embora, né? Obrigado, Adriana Guedes Um Feliz Natal Obrigado, minha querida Hoje ela arrasou no programa Ué, Adriana Mais Olha Beijo no coração de todos E um Feliz Natal Tchau, gente Tchau Que Deus abençoe cada um de vocês Até a semana que vem Tchau, tchau Tchau Que Deus abençoe Que você tenha um bom Natal Programa MegaFest